No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor addon da Marvel para Minecraft de celular e Minecraft de computador E também testei todos os heróis tirando o Mega PVP Então bora lá rapaziada, aqui hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor addon de heróis para Minecraft de computador e de celular Sim, eu estou falando que é a melhor addon porque se liga o tanto de heróis que tem aqui Então você pode ver, tem o Capitão América, tem o Justiceiro, tem eu acho que esse daqui que é o Homem-Formiga Esse eu não conheço, mas tipo, tem vários e vários heróis Se for aqui o Demônidor, Deadpool, Punha de Ferro, até mesmo o Nova Isso era pra ser a sua moto, Gabis Low? Eu sou o Motoqueiro Fantasma, prazer Entendi então cara, só quero falar pra você né, que essa daqui é uma nova addon de animes, Gabis E que eu já considero uma das melhores, você acredita? De anime? É, de heróis né? É de heróis meu amigo, não é de anime não, tá ficando maluco? Desculpa, eu tô na bolha de animes Mas, fala aí Crazy, por que essa aqui é uma das melhores addons de heróis? Então, porque tudo dá pra jogar no Survival, Gabi Se você vir aqui ó, tem várias e várias máquinas que vão te ajudar na sua jornada ó Se você clicar aqui, essa é a máquina onde tem vários heróis e ela tá um pouco bugada Mas eu vou ensinar pra vocês como arrumar É só você vir aqui nas opções, vídeo e deixar no modo Pocket Que aí desse jeito não vai tá bugado E ó, todos tem craft Essa daqui é onde você faz a armadura Então você vai craftar as armaduras nessa máquina aqui Isso daqui são duas estátuas e aqui é o microscópio Que é onde você faz o DNA Onde você consegue fazer o DNA de aranha em algumas partículas Aqui do lado é de simbionze, se eu não me engano E aqui é onde você pega o frasco Pra você pegar a seringa gama, que no caso é a seringa do Hulk E também tem as seringas spiders Que é pra você ganhar os poderes do Homem-Aranha E também tem o super soldado Que no caso é o Capitão América E aqui é onde faz as armaduras Então, bom Gabs, antes de tudo também Se você descer aqui na crafting table Tudo é craftável Tipo, tudo, até uma jaqueta e o sapato do Mickey, cara Porque isso daqui é uma referência Sabe por que do Mickey? Ah, não Porque essa Adam é da Marvel E o Mickey é o dono da Marvel Você sabia disso? Desde quando? Desde quando a Disney comprou a Marvel A Disney comprou a Marvel? Cara, faz uns anos, eu acho que mais de 10, cara Eu acho que foi comprado em 2007, se eu não me engano Bom, o editor No caso do Gabi Slow Coloca aí na tela o ano que a Disney comprou a Marvel E será que foi quando eu nasci? Quando você nasceu, cara? 2006 Você nasceu em 1940, você é mentiroso Mano, então Eu já separei aqui 6 portas Na real não é eu que separei Eu fiz as portas Porém um amigo nosso Chamado Golden Colocou algumas armaduras ali atrás Pra gente tá tirando o PVP E testou na Adam Então, bom Como tem 6 portas Vão ser 3 PVP Quem é a 2 é o grande vencedor O que você acha de competir comigo hoje? Tá bom, mas como que a gente vai escolher as portas? Eita, cara O Golden não fez isso Prontinho, Gabs Eu acho que tá feito, né? Acho não, tenho certeza Porque eu acabei de fazer ele Você sozinho? É, a única coisa que você fez Foi colocar o botão, cara É... Mesmo assim eu fiz alguma coisa Quem vai primeiro, hein? Pode ir você, pode ir Então toma, toma Escuta, escuta, escuta Nossa, laranja Laranja Quer ver? Vermelho, ó 1, 2, 3 Vermelho Branco Ih, pegou branco Ah, eu gosto da cor branca Ih, rapaz Tá um do lado do outro, viu? Vamos lá Ah, pra você ver a sincronia E aí eu peguei O Winter Soldier Eu não conheço quem é esse Ah, é um soldado invernal, cara Olha meu braço Que bração de ferro, hein? Meu Deus Olha quem eu sou O Justiceiro? É, eu não sei quem eu sou Não faço ideia Punisher Ó, vou contar uma história Quando o Capitão América Infelizmente foi de F Você sabia que foi o Justiceiro Que derrotou ele? Não Então, Justiceiro Eu vou vingar a morte do meu amigo Você está pronto? Ah, só vem, mano Então vai 1, 2, 3 Valendo Nossa, quem será que é mais forte? Meu Deus Ai, não faço ideia, meu Deus Você está tomando dano? Não Eu também não estou tomando nada de dano É Estou tomando sim Estou tomando Estou tomando, estou tomando É meio coração Ah, vamos dropar uma espada, mano Ah, vamos lá, vai Ou você acha que nada Mano, algo melhor do que espada Gabs, você ganhou essa pazinha de diamante? Ah, para de cavar o mapa, cara Isso aí é pro PVP É, bora Ah, então bora Então vai Vai, Gabs Ai Nossa, agora dá dano Agora dá mais dano Nossa Ai, nossa Que isso? Que isso? O cara Está lançando a dos cliques monstro aí? Óbvio Não tem clique Não tem clique Ai, ai Toma, toma Ai, não Está quebrado Não, não Não, não Não, não Não, não Não precisa Você colocou Você está desclassificado de roubo, hein? Ai Por que? Nossa Ai, que isso, Gabs Toma Ah, boa Eu fiquei com triste no coração, cara E nós quebramos duas armaduras No caso do Pantera Negra Que nem funciona E essa daqui Que é a do Capitão América Meu Deus, Gabs Você quebrou duas, olha pra mim Ó, Homem-Aranha, Miles Morales e Gatuno Você quebrou tudo isso? Aham Nossa, calma aí então Que eu vou até me dar um kill aqui Pra voltar com a vida cheia E aí, Gabs, bora pro segundo round? Ah, bora lá, né? Demorou, ó Como eu ganhei Nada mais justo eu apertar o botão, né? Bem, verde E você? Vamos ver como você pegou Ah, se liga Tão toita, meu Abri o dropper, toma Azul Oh, sabia que é uma das minhas cores favoritas? O verde também Quando eu era criança, o verde era a minha cor favorita Virou vermelho depois por conta do Homem-Aranha, você acredita? Ô, Crazy, eu acho que é o destino pedindo pra gente se juntar Do ladinho do outro de novo Nossa, e olha as duas aqui, as duas últimas Ih, rapaz, é verdade Então, ele é... Ah, se for levar aqui pelo personagem, eu já ganhei Sem falar, sem falar, sem falar, sem falar, sem falar, quer trocar Sem falar, quer trocar Não, não Ah, Red Bull É, eu sou você Você ganhou o Teia, né? Ah, não Não? Não Você não ganhou Não ganhou, não ganhou Não ganhou Socorro, Crazy Cadê você? Nossa, tá lá do outro lado Deixa eu ver, eu só tô matei aí, só pra eu ver Mano, não, não Se liga, apreça isso em mim Apreça isso, ó Ó, ó Ô, ó Olha, olha esse switch Que isso, olha esse switch Depois eu tô... Quero muito ver esse switch Mas trava muito o Minecraft também, cara Trava pra caramba e eu quase morri Nossa, vamos pro PVP? Você já tirou dois coraçãos meus, cara Rapaz, eu tô com dois coraçãos Ah, então volta aí, volta aí Bom, Gabs Pelo que tu dedica, eu deveria ser imortal Então vamos tirar esse PVP? É... Bora Vai Nossa senhora, Gabs do céu É, é Eu tô teleportante Vai, um, dois, três Valendo Nossa, essa aqui eu acho que eu perco O quê? Eu não consigo saber quando eu te acerto Você não fica vermelho Gabs, você é mais forte Você é muito mais forte Você é... É, é um absurdo de forte É muita diferença de força, cara Muita Tá, é óbvio Eu sou a minha aranha, né? Você ficou com quanto de vida? Eu? Perdi 3 coração Cara, como você... É, você era realmente mais forte Como você ganhou? Calma aí, calma aí Eu quero te falar uma curiosidade Pode Você sabe que a minha aranha se segura, né? E eu não me segurei Tá, vamos embora Mas, enfim, Gabi Low Como você ganhou Eu vou deixar o privilégio de você escolher O vermelho ou o preto Cara, vai na onda seu coração mandar Ah, ainda bem que você deixa a minha cor favorita aí Nossa, cara O que você pegou? Eu peguei o Nova Nossa, mano Ele é muito forte Você sabia que o Nova, tipo Ele é mais forte do que a Capitão Marvel? Não Nunca nem vi ele Então, ó quem eu sou aqui O Homem-Formiga Ih, rapaz Vai ficar pequeno, né? Eu não tenho o poder de ficar pequeno Mas... Eu tenho! Se eu apertar Shift Olha isso aqui Se eu apertar Shift aqui Eu mudo alguns poderes Eu só não sei como usa eles Deixa eu ver Não é assim E assim muda Eu não sei usar os poderes Eu sei que muda os poderes Nossa, será que o Deadpool tinha isso também? Deixa eu ver Olha aqui, ó Vamos lá, Shift E não, o Deadpool não tinha Mas se eu apertar Shift aqui, ó Eu mudo os poderes, ó Com esse daqui Eu mudo, eu só não sei usar, cara Ó, toma Ai, cara Eu queria muito saber usar, cara Pena que eu não sei usar Vai, bom Bora pro PV Deixa eu equipar meu herói Bora Vai 1, 2, 3 Valendo Toma Toma Nossa Eu sou forte? É, muito Muito forte Ai Ai, eu não tiro nada, né? Eu não tiro nada, né? Ai, eu não tiro nada, né? Nossa, você arrebenta eu, cara Calma aí Eu quero fazer o teste Eu quero fazer o teste do que, rapaz? Eu quero ver Cara, esse era muito ruim Será muito ruim É, é, crazy Não é possível Não é possível Não é possível Eu só Não, não Eu já aceitei a derrota Que? Eu ganhei Que isso? Pulo de ferro Eu fico mais forte conforme o tempo Olha ali, tá subindo a barra É sério? Olha Nossa Eu acho que o Cadeirão tem sua habilidade exclusiva, Gabs Mano, esse herói que você tá é muito poderoso Nossa Deixa eu ver isso aqui Que da hora, galera Oh, olha aqui É verdade Olha o que eu virei, Gabs Meu Deus Olha aqui o que eu virei O cara virou um drone Aham Que da hora, cara E como eu volto pro normal? Ah, é só eu tirar aqui Massa, cara Deixa eu ver isso daqui O bom é que eu vou explorar Você voou? É, a teia da minha aranha Kik Silver Kik Silver era pra ser... Bom, Kik Silver É um velocista, não é? Eu acho que sim O Kik Silver é o... O Mercúrio É o Mercúrio Ó, virei aqui o Mercúrio E é o Mercúrio que não é nada rápido Ele não é rápido Olha, é crazy Kik, você pode mudar as teias? Posso? Calma aí, eu não entendi como muda Mas eu mudei Deixa eu ver Ó, calma Calma Deixa eu ver Tá, eu acho que ó Aqui eu tô soltando essa Uou É, eu acho que eu tô travando Nossa, o Minecraft Como será que eu mudo as teias? Eu quero aprender a... Não sei, mas eu mudei a minha Só que eu mudei totalmente sem querer Mano, o que eu mudei... Opa É da hora Ah, eu também tô mudando Eu acho que é shift É, eu acho que shift bate Deixa eu ver Shift esse Mano, é shift alguma coisa que muda, cara Bom, eu não aprendi ainda Mas eu tô chegando ainda Vamos ver o Demonidor Quero ver muito o Demonidor E vamos lá Nossa, minha visão é vermelha, cara E olha isso daqui, ó Toma É, é Você é bem fraco, hein E eu puxo você pra mim, você viu? Na real, eu vou até você, eu acho, ó Você viu? Eu tô vendo Mas e aí, tá preso aí, amigo? É, você tinha me prendido, cara Ah, toma Para de me tocar Mano, eu gostei dessa Adam, cara O que você achou? Cara, ela é bem interessante, mano Eu tenho umas habilidades muito legais Então, eu achei essa Adam bem inteligente, mano Mas, bom, rapaziada Essa foi a Adam de hoje E se vocês gostaram O link tá aqui na descrição Na real, no computador fixado Junto com o canal Dessa coisa feia aqui E eu recomendo vocês não passar Então não passa lá Ou se for pra passar Vai lá só pra falar Gabs, vai trabalhar Pelo amor de Deus, mano E é isso, mano Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau